Bom dia, gente! Tá começando a nossa call de tirar dúvidas e hoje é dúvidas em geral, tá? Pra quem não começou ainda ou pra quem já começou, vai analisar a campanha, criativo, tá? Dúvidas em geral, tá? Já pode levantar a mão aqui pra compartilhar a sua tela, pra mim poder te ajudar. Pode mandar dúvidas aqui no chat, tá? Ou levantar a mão pra ativar apenas o microfone, tá bom? Então, é dúvidas no geral pra quem tá começando, pra quem não começou ainda ou pra quem já começou e tá otimizando campanha ou atendimento também, ligação, tá? Então, é dúvidas no geral. Eu quero conversar com vocês pra saber como que tá a operação de vocês pra mim poder ajudar, tá bom? Quem tá com dificuldade no atendimento, na ligação, né? No script, objeção. Então, dúvidas em geral, tá bom? Já vou colocar aqui pra poder compartilhar a tela. Cláudio Mara, pode ativar seu microfone, tá me ouvindo? Bom dia, Dai. Bom dia, tudo jóia? Bom demais. Fiquei aqui vigiando, né? Ficou assim, a Dai deve entrar em algum local hoje. Algum grupo eu tô ali, né? Tô agarrada. Ah, e aqui ontem eu fiz os criativos pra gente alterar lá. Ah, fez aquelas variações, né? Boa. Isso. Pode compartilhar a sua tela que eu já vou te ajudar, tá bom? Pode compartilhar. Até o Facebook tá meio bugado com a questão do horário lá. Não sei se a sua BM tá assim também. Tá, eu não consigo colocar zero hora aí. Do PM. Isso, aí ficou uma coisa. Tá sim, tá, tá geral. Tá conseguindo ver aí? Deixa eu te ajudar aqui como que você vai fazer. Sim, agora já apareceu a sua tela pra mim. Pronto. Aí, a gente duplicou aquela campanha, né? Aquele conjunto em duas vezes. E aqui a gente vai fazer uma variação pra ver se a estrutura... Porque tá chegando o lead qualificado, né? E tá saindo venda. Mas a gente precisa reduzir esse custo aqui pra chegar mais pessoas. Então, a gente fez uma variação da estrutura que tá dando certo pra gente conseguir ver se acha uma fatia com custo ainda melhor. Foi por isso que a gente duplicou aqui. Aí, agora, a gente vai adicionar o criativo que você variou a cor, né? Aqui, um conjunto vai ficar com 10 reais mesmo e o outro com 6? Não, eu sei que eu comecei a mexer ontem, mas aí não fui em frente, não. Tá. Vamos ver se a gente aumentar aqui, se vai dar melhor, né? Sim, é. Começar com o orçamento um pouquinho maior, né? Então, pode clicar em editar aqui embaixo do nomezinho do conjunto. Isso. Aí, boa. Aí, o que a gente vai fazer agora é alterar o horário, né? Pra ficar pra meia-noite de amanhã. Então, pode descer. Ó, desmarca aqui. Sobe um pouquinho. Aí, pode desmarcar o Messenger e o Instagram. Deixa só o WhatsApp. Isso. Pode descer. Pode descer. O número tá ok. Agora, o orçamento tá 5 reais, não entendi. Não fui eu que coloquei no clima de copa de 5 reais aqui, não. É porque você deve ter editado alguma coisa e aí ele muda tudo, entendeu? Ah, tá. Pode clicar aqui pra alterar, colocar 6 e pouquinho, né? Ou 10 e pouquinho ali, dependendo do orçamento que você quer investir amanhã. Vamos colocar 8 e 15. Aqui, ó, o gerenciador atualizou esse negócio aqui, ó, né? Aí, tem muita gente confundindo. Tá com dúvida aqui. Aí, o que ele faz, tá? Aqui você vai colocar dia 1º. Pode deixar dia 31. Que aí, o que a gente vai fazer aqui? Esse AM aqui é antes do meio-dia e PM é depois do meio-dia. Aí, você coloca 23 e 59. Ele não tá deixando a hora que a gente coloca meia-noite? Aí, tem que colocar... Ah lá, mas não deixa nem, olha. Eu tô colocando 23, ele não tá pegando o primeiro número. É porque agora ele tá em formato de horário americano? E aí, é do 1 até o 12, né? Então, aqui eu tenho que colocar... 11. Ó, 11. Pronto, e põe 23. 11 e 59. Aí, põe 59 e aos minutos vai. Aí, porque tá no formato americano... Aí, põe PM. Que é depois do meio-dia. Isso. Pronto. Entendeu? Aí, ele tá com essa bagunçada aqui agora. Aí, ele atualizou. Aí, ele não deixa a gente colocar mais horário que a gente utiliza de 24 horas. É só do 1 até o 12. 1 até o 12. AM é até o meio-dia. E 1 até o 12. PM é depois do meio-dia. Entendeu? Aí, tá com essa bobeira. Ô, meu Deus. Aí, pode descer. Aí, pronto. Público. Vamos ver se alterou o público na hora que você editou? Pode descer, pode descer. Não, o público ficou certinho. Pode descer. É gênios. É, gênios. Posicionamento. Tava automático mesmo, né? Ou não? Tava. Aqui? É. Acho que tava automático mesmo. Tá. Agora, confere no outro conjunto aqui também, que ele pode ser que ele alterou também o orçamento. Isso. Isso mesmo. Pode clicar no conjunto. Aí. Vou subir. Vou só conferir ali também. Aí, esse daí já tá certinho. Tá vendo? Pode descer, ó. Ele tá se marcando no WhatsApp. Pronto. Orçamento. Agora, continuou 6,25. Vou colocar 8,15. Vou colocar o outro. Aí, o horário também, ó. Altera o horário. Altera o horário. Vamos ver. Aí, foi. O horário faz a mesma coisa. Coloca 11. 11. 59. E coloca PM. Boa. Aí, pode descer. Pronto. Só confere o público, se tá aquele público mesmo. Pronto. Pronto. Certinho. E posicionamento. Aí, esse tá posicionado. Aí, aqui tá errado. É. Pode deixar aí. Tem que colocar em cima, né? É. Boa. Aí, agora, o que a gente faz? A gente vai, agora, adicionar os criativos. Aí, clica nesse E02 aqui, onde tá até com triângulozinho vermelho aqui, ó. Pode clicar. Pronto. Aí, desce um pouquinho agora e pode adicionar. Aí, a gente vai ter, como tava com o Dark Post, aí ele puxou tudo. Aí, a gente vai colocar aqui o texto principal, o título, né? Igual tá no outro. E adiciona o criativo, entendeu? Aí, pode subir um pouquinho, ó. Pode subir um pouquinho pra você, aqui ó. Adicionar mídia. Adicionar mídia. Aí, você coloca o vídeo. Isso mesmo. Aí, coloca em carregar. Aqui no cantinho, finalzinho da tela, ó. Sobe. Deixa eu levantar, deixa eu levantar aqui a... Boa. Aí, aí, pega o videozinho que você fez. Eu mudei o verde aqui e coloquei esse... Qual que eu coloco? Qual que você acha que é melhor aqui? Coloquei esse amarelo por cima pra poder dar... É, pega esse amarelo aqui e o outro vermelho. É, porque aí já tem um verde. Aí, pega esse amarelo e pega o vermelho pra gente ver. Aí, clica aqui em abrir. Isso, aí ele vai carregar pra cá. Pronto, vai finalizar aqui o carregamento. Aí, seleciona ele e clica nesse botão azul, ó. No finalzinho da tela aqui embaixo. Isso. É. Aí, só vai clicar nesses botões azuis. Aí, pode fechar. Aí, clica em avançar. Avançar de novo. E concluir. Ah, afinal, chegou nessas caixinhas aqui que eu fiquei na dúvida. O que que eu faço nessas caixinhas? Se eu me encontro, se eu não faço nada. Agora aqui, o que que a gente faz? Agora, você tem que colocar o texto principal que tava lá. Porque como tava no Dark Post, aí puxou o anúncio tudo igualzinho. Você tem a sua cópia aí? Hum, eu acho que não, viu? Não? Clica aqui de novo no add02 no de baixo pra gente adicionar o outro criativo. Aí, a gente já copia a cópia. Esse aqui. Clica nesse. Aí, vai na lixeirinha. Sobe. Sobe? É. Esse aqui tá saindo Dark Post, né? Desce aqui um pouquinho. Ele já tá com a cópia, eu acho, ó. Ah, eu acho que foi esse que eu coloquei no salto meio. É. Chegou nos quadradinhos, não sabe o que que eu fazia. Acho que foi isso. Então, foi. Aí, o que que eu coloco aqui? Exclui essa mídia e coloco vermelha? É. Aqui já tem o outro verde, né? Aí, pode excluir. Adicionar vídeo. Boa. Carregar. Seleciona. Abrir. Ó, já vai ficando automático, não vai? É. A gente vai aprendendo. Agora. Tá finalizando. Processou. Agora, pode clicar em avançar. Avançar de novo. Concluir. Boa. Pode clicar agora, concluir. Prontinho. Aí, agora a gente tem que pegar a sua cópia. Clica em algum outro desses anúncios aqui embaixo aqui, que a gente já pega a cópia. Entendeu? Ah, e clica nesse aí pra ver se ele tá com dark post. É. Sobe um pouquinho. Aí, ele tá com dark post também. Clica no de baixo aqui. Isso. O que que se faz? Olha, ele tá no dark post ou não tá? Aqui, ó. Desce aqui pra você ver, ó. Desce um pouquinho. Tá vendo? Quando ele fica assim, ó. Pequenininho. Com a numeração aqui. Aí, eu sei que já tá com dark post. Entendeu? Ele não dá pra gente editar. Clica no outro aqui. Eu acho que esse outro aqui não tá. Aí, ó. Esse aqui não tá. Tá vendo? Aí, desce pra você ver. Ele já vai aparecer seu texto principal, ó. Aí, você copia ele. Sobe. Pode subir, pode subir, pode subir. Ó. Isso. Aqui, ó. Texto principal. Texto principal. Pode copiar. É. Aí, agora você clica nesse aí. Isso mesmo. Desce um pouquinho, ó. Texto principal. Cola aí. E agora, clica no outro e cola no outro também, ó. Esse. Aí, texto principal aqui em cima. Pra cima um pouquinho. Aí. E cola aí. Pronto. Aí, no título, você coloca assim, ó. Fale com o especialista. Pode apagar esse conversa conosco. Aí, pode colocar, fale com o especialista. Pronto. Aí, descrição, você pode colocar tratamento em gotas e três pontinhos. Isso. Em gotas, três pontinhos. Pronto. Desce um pouquinho pra gente trocar o botão de ação. Isso. Chamada pra ação. Clica aqui, coloca fale conosco. Porque senão ele vai ficar assim, ó. Entra em contato com a página. Pode subir. Aí. Pode pôr esse fale conosco. Pronto. Aí, desce um pouquinho. Aí, essa saudação aqui, ó. Clica em editar. Essa mensagem. Isso. Editar. Onde que tá esse lápisinho aí? Pronto. Aí, aqui, você coloca que apaga. Onde que tá esse texto? Oi. Quer se tornar a melhor versão? Pode apagar. Aí, por exemplo. Olá. Gostaria de saber mais. Entendeu? Pode colocar. Aí, essa mesma frase que você colocar aqui, você pode copiar ela e colocar aqui embaixo, numa mensagem pronta. Aqui, ó. Mensagem pronta. Não tem olá? Tem interesse. Pronto. Pode apagar. E colocar igualzinho. Pronto. Agora, clica em salvar. Pronto. Agora, você faz a mesma coisa nesse edge de cima aqui, ó. Isso mesmo. Sobe um pouquinho. Aí, coloca o título. Fale com o especialista. Até já te deu a sugestão aqui que você colocou no outro. Isso. Clica nele. Aí, descrição também, ele já vai aparecer. Vamos ver. Tratamento em gotas. Isso. Pronto. Aí, aqui, ó. Chamada para a ação. Enviar para o WhatsApp. Você clica. E coloca. Fale conosco. Procura aí. Um pouquinho pra cima. Pronto. Fale conosco. E a mensagem de saudação. Edita. Vai ficar no automático, ó. É, vamos aprendendo. Olá, gostaria de saber mais. Pronto. Agora, apaga esse aqui também. Pronto. E salva. Pronto. Agora, você pode fechar aqui no X e publica. Ele já vai ficar programadinho pra amanhã. Fechar onde? Em cima aqui. Nesse X. É, isso mesmo. Nesse X aí. Aí, publicar ele já. Publicar ele já. Isso. Aí, agora, o que você faz? Aí, sempre confere, tá? Vem aqui em campanhas. Ó, vem em campanhas. Aí, tá selecionada a sua campanha. Certinho? Aí, clica agora em conjunto de anúncio. Isso. Aí, você vai ver que agora tem três. Arrasta essa barrinha pro início da tela, ó. Arrasta a barrinha pro início da tela. Aí. Tá vendo? Programado. Aí, seleciona a caixinha desses outros dois aqui pra cima. Então, você tá com um conjunto ativo e dois programados, que vai começar amanhã. Aí, seleciona de cima também. Pronto. Aí, agora, vem a nível de anúncio pra você conferir. Tá tudo ativadinho, ó. Tudo ativado. Aí, aqui, ele tá em processamento, tá essa foto da página. Quando ele ficar aqui em análise, daqui a pouquinho, já vai atualizar pro seu criativo aqui. Depois, ele vai aparecer programado aqui também. Tá bom? Entendi. Certinho. 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 Então, outro detalhe que eu queria ver com você é sobre o rastreio daquela cliente. Ontem não liberou. Pode ser que libere hoje? Sim. Aí, ali, o que que acontece? É. É de, geralmente, é 48 a 72 horas úteis, né? Procurei atualizar lá e também gerar o código de rastreio, né? Se não aparecer na plataforma, a gente pega naquele site da Sonhar. Aí, você vai consultando por ali. Pelo site, a gente já consegue pegar direto. Aqui na Demart, aqui no meu, aqui, aparece o rastreio dela? Aqui nas informações. Por exemplo, você vai clicar na vendas. Ó, vendas. Minhas vendas. É. Aí, você vai clicar aqui, por exemplo, aprovada. Aí, você tem aqui, ó, informação. Aí, você clica na informação. Esse pontinho aqui? É. Aham. Aí, tem as informações aqui. Aí, ele vai aparecer aqui embaixo, aqui, ó. Ah, esse não apareceu, então, ainda. É. Aí, ele vai aparecer. Aí, porque na Demart, está finalizando o processo de integração automática. Aí, está sendo feito manual, entendeu? Aí, às vezes, pode passar três dias ali. Só que aí, a gente já olha pelo site da Sonhar. Entendeu? Tá. Aí, você olha pelo site da Sonhar. Aí, você coloca o CPF ou o e-mail da cliente e clica em perpedido. Não precisa nem selecionar a plataforma. Ah, tá. É, porque eu ia na dúvida daquele negócio. O que é que eu coloco na aula? Colocar aquela plataforma. Não. É, não precisa selecionar a plataforma. E aí, você coloca ali, é, é, CPF ou coloca o e-mail. Não, certo. Certo. Aqui, sua aula ontem foi show de bola, tá? Hoje, eu vou engolir ela de novo. Você gostou? Como sempre. Você arrasa, né? A filha, nossa senhora. Muito bem, só. As meninas iam perguntando as objeções e pá, era uma dúvida minha. Aí, outra objeção, a dúvida minha. É bom, ó, assim, na prática, né? Ó, e você vai conversando, ah, se falar isso aqui, o que que eu falo? Vou, vou ver na prática. Ontem, eu atendi um moleque que falou assim, não, aqui, não sei nem o que que você tá falando, não. Eu também quero saber, não. E tchau. Desligou o telefone, minha cara. Falei, ô, meu Deus, então é que eu não faço reverter. Manda um áudio ali no WhatsApp. É, mas eu gostei muito também da ideia da lista de transmissão para as ofertas. Que aí, a gente pode mandar direto para o cliente sem precisar de, né? É, só mando o, faz aqui no vovô, depois vou deixar pronto, ir para o carnaval já, essa ideia. Boa. Tipo, volta do carnaval com o filho todo arrasado, então você já voltou no final. Já tá construindo a oferta, hein? É, já vou colocar a oferta de carnaval aqui, ok? Isso. E aqui, eu tenho que pedir o Davi outra lista, eu não consegui. Será que eu posso pedir com outra pessoa? Porque era ele que estava me atendendo, ou não? Sim, é, pode, sabe aquele número da Domini agora? Supão. É, você pode pedir por lá. Que aí a gente tá atendendo lá, e o que atender, já te manda a lista. Ah, é ótimo, Davi. Aqui, muito obrigada, não vou estender não, porque eu tenho certeza que tem muita gente que querem falar com você aí. Um abraço, um beijo, um beijo, um beijo. Obrigadão. Beijo, tchau. Tchau. Teca, oi Teca, pode ativar seu microfone. Oi, Davi, bom dia. Bom dia, já começou com o Pix aí, hein, Teca. É bem bom, né? Parabéns, parabéns, parabéns. E a gente que me chamou, né? Porque nós estávamos conversando. Ela disse que pensou assim, ó, não dá mais pra mim ficar com essa dor. Eu vou chamar a Maricela. Se vai funcionar, eu não sei, tadinha. Mas eu quero tentar. É, quero tentar. Boa. Isso aí. Ah, mas é muito bom, né? E a sensação de ajudar também é muito bom, né? Sim, quando a gente cria essa conexão no atendimento, né? Gera isso daí, né? Então, a pessoa te procura. Você fez o atendimento, explicou. O que aconteceu nesse caso? Você passou confiança pra ela. Então, ela confiou. Ela está confiando ali de comprar. Nem mesmo, às vezes, ver a gente, né? Mas de conversar, de entender. É. Parabéns, parabéns. Eu posso falar ontem à noite, né? A voz, ela sorri, né? Sim. O tom que você vai falar, né? Se você conversa com qualquer parente seu, se você manda ali, pelo tom de voz, a pessoa fala, você está bem? Não é? Está acontecendo alguma coisa? Bem assim. E a gente fala, não, não está, não, estou bem. Mas eu estou bem, não está bem. Então, assim, isso daí a gente precisa utilizar, né? Com as clientes também. Então, quando a gente consegue fazer isso, ó, não precisa aparecer nada. Não precisa vender cara a cara, né? O tete a tete. Aham. É. A pessoa confia. Ela mesmo disse que ela se confiou na forma como eu falei pra ela. E é muito bom. É bem gratificante isso, né? E é bem como tu falou ontem, que nem lembra mais o que tu está vendendo. Lembra que tu está conversando com a tua cliente e está tudo certo, né? Fica tão automático, né? Tão natural. E aí, quando a gente pensa a longo prazo, a gente consegue, começa a construir isso, daqui a pouco cai vendo aqui, você vai ver a dona Maria que você conversou lá no WhatsApp, que pediu pra alguém comprar. E aí está caindo aqui, ela está te chamando lá. Então, os clientes começam a te procurar. Isso é muito bom. Com certeza, né? Hoje ela já vai tentar falar com a irmã dela, que quer ajudar também. E ela disse que dando certo pra ela, que eu disse que ela dando certo, não. Vai dar certo, né? Vai dar certo. Boa, já vai vender por indicação, hein? Aham. Boa, parabéns. Eu vou compartilhar, porque tu viu que eu fiz coisinha ontem, né? Excluiu, menina. Pode compartilhar, vamos ver. Tá, alô. Ah, já estou vendo a sua tela, tá? Ah, já estou atendendo. Ah, já está atendendo cedo isso aí. Já vai sair vendo aí, hein? Ah, já tem um conjunto aí. Tá. Aí pode clicar aqui em campanha, que você duplicou várias campanhas, né? Ó, já tem um conjunto bem bom, hein? Eu dupliquei a campanha, eu dupliquei no conjunto. Ah, você excluiu aqui todas as campanhas, ó. Foi isso que você fez? É, a Bonita excluiu tudo. Ah, entendi. Mas aqui você conferiu. Um monte de conjunto aqui, sabe, que estava... E eu não estava em conjunto, estava em campanha. Ah, você foi selecionando as campanhas e excluiu. Hum, entendi. O que aconteceu? Não tem problema. Vamos aqui agora, ó. Então, você duplicou, então. Ficou uma campanha só. Aqui a gente consegue filtrar depois para ver a campanha excluída, né? Só para a gente ter dados e tudo mais. Mas aqui a gente já pegou uma fatia boa aqui também, ó. Então, você ficou com seis conjuntos aqui dentro, né? O que era para fazer três em um e três em outro, você fez aqui. Então, aqui, como o seu orçamento é de 30, aqui a gente está com 60, né? Então, a gente vai fazer a mineração. Então, você vai acompanhar isso daqui, ó. Você já viu que tem uma fatia que está bem boa, né? Já te trouxe duas pessoas e está noventa e quatro centavos. Então, você vai acompanhar esse valor gasto aqui, ó. Igual a gente estava fazendo aqui ontem. Bateu aqui dois e cinquenta, dois e oitenta ali no máximo. Não trouxe ninguém, já para o conjunto. Entendeu? E vai deixando os conjuntos que vai te trazendo resultado. Você vê, esse aqui gastou um e oitenta e sete e já te trouxe duas pessoas, ó. Noventa e quatro centavos. Um gastou pouquinho ainda, oitenta e cinco centavos. Outro já gastou um pouquinho, né? Esse foi o que gastou mais até agora, ó. Mas aí, você vai acompanhar sempre aqui, ó. Valor usado. Bateu ali dois e cinquenta, dois e oitenta no máximo, né? Que você está com seis. Então, vai dar ali doze, né? Dez reais ali, doze. Aí, você já vem parando os conjuntos e deixa os que tiver te entregando resultado. No final do dia, a gente pega o conjunto que está com o custo mais baratinho, ó. Noventa e quatro centavos, por exemplo, e duplica mais cinco vezes. A gente faz isso para amanhã para ver como que vai performar aqui dentro, tá? Tá. Aí, aqui está certinho. Fiquei tão chateada porque estava tão bom o outro conjunto, né? Mas, que nem a gente disse ali, não adianta chorar. Achou outro aqui melhor, noventa e quatro centavos. É, e depois já teve uma venda, então está tudo certo. E agora, de manhã, já teve outra. É, então, deixa assim, né? É, boa. Isso aí. Aí, você vai sempre acompanhando esse valor usado aqui e vai me mandando lá também, tá bom? Tá. Aí, a gente vai acompanhando. Tá, mas, no mais, agora, eu ia esperar essa aqui andar e a gente vai fazendo o que estava fazendo com as outras duas e está tudo certo. Boa. Porque ela começou agora, essa é nova, né? Então, às vezes, demora um pouco mais. Você vê que está gastando mais devagarzinho, né? É, mesmo com dez reais de orçamento, ela está gastando bem devagar, né? Oitenta e cinco centavos, um real. Daqui a pouco, ela otimiza. É, já estou conversando com uma cliente ali, então, tem que pensar positivo, né? Boa. Já vai sair venda. É, não adianta se desesperar. Isso aí. Certinho? Aí, você vai mandando para mim, tá bom? Por nada. Tá, tá bom. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Deixa eu ver o João Paulo. Oi, João Paulo. Pode ativar seu microfone, tá me ouvindo? E aí, Dai. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E aí, tudo jóia? Jóia também. Então, ontem eu pensei que eu tinha subido a campanha certa, só que eu subi errado. Porque, tipo assim, eu tinha subido a campanha para vendas, né? Aí, teve dois agendamentos, só que é para o mês que vem, né? Para esse mês agora que vai começar. Aí, eu fui ver, era de outros criativos. Tipo assim, eu subi num dia antes, uma campanha, né? Que é os criativos que saiu, é, esses agendamentos. Depois, eu pensei que eu estava subindo os mesmos, no Dark Post. Só que eu subi outros. Aí, eu estou subindo agora em um engajamento, né? Que você falou que é melhor para testar e tal. Que é menos... Entendi. É, porque ali tem a diferença. Quando tem questão da lista. Tipo assim, eu já fiz uma venda lá na lista. Só que, tipo, sei lá, eu estou meio com dúvida, entendeu? Porque eu só faço ligação. Eu só faço ligação. Eu queria saber como é que é, assim e tal. Vocês que já estão vendendo aí na lista. Sim. Você quer compartilhar para ver a campanha ou não? Ou seja... A campanha, eu deixei lá agora. Eu coloquei a certa agora. Ah, entendi. Ela está em análise, entendeu? Tá. Então, ficou o que, então, né? Aí, eu coloquei dois conjuntos, R$10,00 em cada. R$10,87 em cada. Nos que sai o agendamento para o mês que vem. Entendeu? Sim. Boa. E aí, eu estava com dúvida em questão da lista agora. Tipo assim, eu recebi a lista, né? Lá do Cúrcume. Aí, eu queria saber como é que eu vou fazer, assim. Eu tenho que, tipo, mandar mensagem para os clientes. Tipo, ter um funil, assim, com eles. Ou só ligar. Como é que é? É. Aquela estratégia lá é só ligar, entendeu? Já liga direto. Só que você vai ligar direto. Você não vai já falar do produto e oferecer produto, não. Entendeu? Você vai ligar direto. E aí, você vai se apresentar. Por exemplo. Oi, dona Maria, tudo bem? Sou a Dayana, representante do Cúrcume. Eu vi aqui que você acessou o nosso sistema. E eu gostaria de conversar um minutinho com você. Iniciar uma conversa normal, assim. Uma abordagem normal, entendeu? Aí, o que você vai perguntar primeiro para ela? Você não vai já oferecer tratamento para ela. Porque ela ainda não te conhece, né? Então, você precisa fazer com que ela te conheça. E goste, confie. E depois ela compra, né? Então, o que você vai fazer? Você vai falar assim, ó. Depois que ela falar. Ah, gostaria de conversar um minutinho com você. Entender quais são as dores que mais estão te afetando, né? O que você gostaria de melhorar? Para você entender por que ela está buscando ali aquele tratamento, entendeu? Aí, ela vai te falar. Ah, eu tenho o joelho inchado. Ah, eu tenho artrose. Ela vai te falar o que ela tem. Aí, o que você vai perguntar depois? Entendi. Tem muito tempo, dona Maria, que você tem esse diagnóstico? Já fez ou está fazendo algum tratamento específico para isso daí? Ou só está tomando analgésico? Entendeu? Para você entender o contexto de tudo. E aí, ela vai falar. Ah, tem muito tempo. Ah, estou tomando só analgésico. Já estou olhando alguns tratamentos, mas ainda não iniciei. Entendeu? E aí, fazendo essa sondagem inicial, aí depois você vai ali abordar falando do tratamento. Entendeu? E aí, quando você for falar do tratamento ali, por exemplo, aí você pode seguir aquele script que está no funil lá, no drive do, como entende o drive, né? Do Articure. E aí, você pode pegar para você falar do tratamento. Entendeu? Entendi, entendi. Então, tipo assim, eu posso começar. Ela atendeu, por exemplo, eu posso falar o nome dela já? Sim. Tipo assim, já tem o nome. Sim, para ela ver que... Eu sou especialista em tratamento de idosos e tal. Sim, porque você vai falar que acessou o sistema e viu que ela acessou o site. Porque aí ela vai saber, porque ele sabe meu nome, né? Ela vai saber que realmente você trabalha, você é representante ali, você tem acesso ao sistema, entendeu? Entendi, entendi. A Teca, ela faz assim também ou ela tem tipo um funil ali, depois de ligação? Como é que é? Sim, a Teca faz ligação, conversa no WhatsApp e é basicamente isso daqui. Ela inicia fazendo esse mesmo procedimento, né? Ela se apresenta, conversa com elas e personaliza o atendimento. Então, ela faz o atendimento bem personalizado, entendeu? Ah, entendi. Mas seguindo essa sequência de mensagens ali, de passo a passo, né? Pra gente conversar, abordar e tudo mais. Sim, sim, mas é só isso mesmo. A campanha já tá em análise. Valeu, obrigadão. Aí qualquer coisa manda mensagem também. Tá, jóia. Tchau. Érica. Oi, Érica. Pode ativar seu microfone, tá me ouvindo? Oi, Dai, bom dia. Bom dia, tudo jóia? Tudo, e você? Tudo jóia. Tá bom. Posso compartilhar minha tela, Dai? Pode. Vamos ver como que tá aquelas campanhas, hein? Uhum. Eu alterei os valores, né? Aham. Alterei pouquinho. E... Aí eu tô vendo a sua tela, tá? Tá. Isso. Ó, já tem uma campanha aí dando bom também, né? É. Aí, Dai, sabe o que aconteceu ontem? Ontem foi o dia que chegou mais gente aqui no meu WhatsApp. É. É. Das três campanhas eu atendi 20. Só que assim, eu achei estranho que tava vindo um público assim, bem qualificado, sabe? Sim. E ontem chegou um povo assim, bem xereta. É. De nada, é. Eu falei, nossa, mas eu nem mexi na campanha, deixa ela quietinha. Aí eu falei, ah, eu não tenho dores. Ah, eu não tenho dinheiro, só cliquei pra ver. Foi uma 5%. Facebook bagunçou a entrega, ô meu Deus. É, ontem ele tava assim de brincadeira comigo ontem. Aí eu falei, nossa, gente, que estranho. Então, tipo assim, vieram 20, meio que dobrou ali um pouquinho. Aham. Só que meia dúzia ali não tinha interesse nenhum, assim, totalmente curioso mesmo, sabe? Falei, ah, tá bom, deve ser o dia, né? Aham. E aí tá assim, ó, ontem ficou assim, tá vendo? Sim. E eu não sei se é desse conjunto que eu tô deixando faz tempo nesse valor. Eu acho que não, porque o CBO tá vindo dessa campanha aqui, né? É, ele tá duplicado a parte dela. É, e aí ontem eu fiz essa mudança, ontem eu tava 12 aqui, né, em cada conjunto do CBO, 12 e 15. Aham. Eu coloquei pra 21, pra começar hoje. Foi a única coisa que eu alterei aqui, o valor. Aham. Aí hoje ele tá mais devagarinho, porque ontem esse horário, Dai, já tinha umas 6 pessoas no meu WhatsApp, sabe? Sim. Aqui cedeu mais, ó, e tanto que aqui, ó, esse daqui já gastou 3 reais, né? E já trouxe uma pessoa. Esse outro aqui gastou só 1,50. Você vê que ainda tá devagarzinho, né? Esse outro aqui que tá em ABIO gastou 1,65 ainda. Então tá meio de... Porque a gente paga por impressão, né? E aí depende ali do horário, tem essa sazonalidade do horário, do dia e tudo mais. Aí você vai observar com esse aumento de orçamento aqui, como que vai otimizar. É normal demorar um pouquinho, mas daqui a pouco ela precisa já te entregar, porque não é nem o primeiro dia ainda, né? Ela já tá rodando. Já tá, essa daqui, aham. É, aí você vai observar. Isso. Porque o Facebook, às vezes, demora um pouquinho pra processar aquilo que a gente fez, né? Aham. Então você vai observar aqui os valores gastos. Se você observar que tá gastando muito aqui e não tá chegando ninguém, volta pro orçamento anterior. Entendeu? Tanto é que eu nem dobrei, né? Não, é quase dobrei, né? Que dava 12 e coloquei 21. É. Aham. Na verdade, eu ia colocar 29. Eu falei, não, deixa eu colocar 21 pra ver. Sim, aí você vai observando isso aqui, ó, tá? Você vai observando aqui o valor gasto, porque agora ela tem mais orçamento do que ontem, então ela vai gastar mais rápido. Você vê que essa campanha, a segunda aqui já gastou o dobro da primeira. Entendeu? E com o mesmo orçamento. Então você vai observar aqui, ó, gastou muito rápido e não tá entregando conversas aqui, não tá te entregando pessoas, volta pro orçamento anterior. Entendeu? Tá. Então tá até meio dia. Se eu chegar aqui uns 5, 6 reais, eu já posso diminuir, né? Sim, se não chegar mais gente ali, se ela não otimizar, né? Você volta pro orçamento anterior. E aí vai fazendo esse joguinho ali com o Facebook. Tira o orçamento dele, ó, eu não tô gostando. Tira. Aham. Né? Ah, agora o resultado tá legal. Coloca o orçamento. Aham. Quem gosta daqui, essa CBO2 aqui, essa primeira aqui, hoje é 3 dias. Eu tô achando que tá meio altinha, eu tava querendo até parar com ela, sabe? Sim, essa já é... Aham, exatamente. Eu também, se ela não otimizar hoje, vê que ontem ela ficou a mais alta das outras duas e no máximo ela tá passando de 3, eu paro também. É, porque eu falei, ah, não quero pagar 3,30, 4,50 por conversa. Que daí é que eu vi, né? Ó, 10 pessoas, eu paguei 3 reais, veio, gastei 33. Então, é 3 reais por conversa. Falei, não, quero menos, Facebook. Pode parar ela também, eu pararia. Ah, já vou parar. É, eu ia fazer isso ontem à noite, eu falei, ah, vou parar a Day, né? É, porque já deu 3 dias, né? É, já deu 3 dias. Ela tá otimizando, e ontem você vê que o custo ficou mais alto do que as outras. Hoje gastou 1,65 e ainda não chegou ninguém. A outra já gastou 3, gastou até mais. Mas já chegou uma pessoa, você vê que ela tá bem devagar na otimização. Aí, a gente para. Tá jóia. Então, tá bom, vou fazer isso então, vai. Isso. E a outra, você vai ficando em alerta ali. Já foi 3 reais uma pessoa. E essa pessoa, olha o perfil dela. Se tá sendo qualificado, se já atendeu, tá respondendo. E aí, depois, parou, volta pro orçamento anterior de novo. Entendeu? Então, eu entendi. Chegaram duas, né? Daí, o que que eu fiz? Eu já liguei. Aí, uma já foi bem sincera. Eu não tenho dinheiro, minha filha. Eu falei, gente, de onde que vocês estão vindo? Eu não tenho dinheiro, minha filha. Eu falei, aí, conversei com ela. Falei com dó, né? Falei, mas como que a senhora tá? Fica, a senhora toma. Eu conversei com ela tudo. Falei, pode salvar meu contato. O dia que a senhora tiver um dinheirinho, a senhora me liga. Eu dou um desconto pra senhora, né? Mando um brinde a mais pra senhora conseguir iniciar o tratamento. Daí, ela agradeceu. Mas foi bem sincera que não tem dinheiro. A outra tá super interessada. Então, é um quente e um frio. É, e é um que vai sair no remarketing também, né? Ali. Então, aqui também, o que você pode fazer? Porque tá tudo engajamento, não tá? Tudo engajamento. Aí, por exemplo, você vai pegar esse CBO aqui, por exemplo, ou esse conjunto, né? Essa campanha aqui que tá em 65. O CBO, no máximo, ele tá dois e pouquinho. Você vai duplicar e pode testar em vendas pra você ver como que vai ser o perfil das pessoas que vão chegar pra você. Entendeu? Aí, pra amanhã, você duplicaria um CBO com vendas. Pra testar. Tá. Pra ver se chega um público diferente ali. Entendeu? Aham. É, porque eu tava pensando nisso, vai. Que tá vindo assim, ó. Muito boleto. Tô convertendo, né? Qual que é o público que você tá usando? A 65 mais? É, tá. 42 a 65 mais. Quer ver? Fecha a 64. Fecha a 64 nesse outro CBO. Porque a 65 mais, realmente, esse público é um público que tem um pouquinho de dificuldade pra fazer, ou precisa de alguém pra fazer, ou faz boleto. Exatamente. É. Sai a venda, mas é um custo. Aham. Aí, o que você faz? Você cria uma nova campanha. Nem duplica pra não pegar perfil, não, tá? Cria uma nova campanha. Aí, você coloca o público aqui, por exemplo, de 44 a 64. É um público que funciona muito bem. Ou pode deixar 42 a 64, mas fecha no 64. Tá. E coloca o Dark Post do seu criativo. Coloca vendas. Tá, jóia. Vou fazer isso, então. Nova campanha, vendas. Tá. Nova campanha, vendas, Dark Post e público 64. Boa, é isso aí. Vou fazer isso pra manhã. Boa. Obrigada. Obrigada, viu, Dani? Tchau. Bom dia. Tchau. Pra você também. Deixa eu ver aqui agora. É... Iphone. Pode ativar seu microfone. Tá me ouvindo? Oi, Dai. Bom dia. Bom dia. Meu nome é do Lênia. Oi, Milene. Eu sou nova aqui. Seja bem-vinda. Tudo jóia. Obrigada. É, deixa eu te falar, Dayana. Eu tô no grupo há um tempinho já, sabe? Aham. É, eu tava vendendo o Pignan. Ah, na verdade, eu dei uma paradinha e retornei. E tô com vontade de vender ele novamente, porque eu já tô na pegada, né? Já conheço o produto e tal. Minha dúvida é sobre a lista de contatos. Eu só consigo adquirir ele se eu entrar na Domini, é? É isso mesmo? É. Essa lista, né? Essa estratégia é exclusiva pra quem é da Domini, né? É uma estratégia que o Matheus liberou pra quem quer começar sem investir, entendeu? Certo. Pra mim, entrar na Domini, como é que eu faço? Porque, assim, eu entrei no grupo de lançamento e eu vi que tinha um link lá que ele liberava pra comprar com boleto parcelado. Você sabe me dizer se ainda tá valendo? Sim, tá valendo. Você pode comprar no boleto parcelado. Fazendo o primeiro pagamento, você já recebe o acesso com a área de membros, acesso ao grupo, acesso, né? As causas, são duas causas ao vivo por dia. E essa estratégia da lista também, que você já consegue começar sem precisar investir. Certo. A Cal é com quem todos os dias da Domini? Às nove é comigo e às dezoito horas é com os meninos. Aí tem o Ayrton, Davi e o Miguel. E o Matheus também faz Cal. Então, assim, pra mim ter acesso, a lista mesmo, eu entro na Domini e... Por exemplo, eu peguei a lista hoje. Quando é que eu consigo pegar a próxima lista? Só quando eu finalizo, fazer alguma venda? Como é que funciona? A estratégia é essa, né? Você vai ganhar cinquenta números, cinquenta contatos. Fez pelo menos uma venda desses cinquenta, você já solicita uma nova. E assim vai. Fez mais uma da outra. Não precisa nem terminar uma lista, entendeu? Ah, liguei pra cinco pessoas, fiz uma venda, você já pode solicitar uma nova lista. Entendeu? Entendi. Por exemplo, se eu quiser continuar vendendo Fignar, então o pessoal vai passar uma lista... Fignar. Pronto. Tá certo, Davi. Era só isso mesmo, minha dúvida, tá bom? Obrigada. Por nada. Qualquer dúvida, me chama ali no WhatsApp, tá bom? Tá certo. Obrigada. Tchau. Tchau. Tiago. Tiago, pode ativar seu microfone, tá me ouvindo? Tiago? Pode ativar seu microfone. Oi, me ouve? Agora eu tô te ouvindo. Bom dia, tudo jóia? Bom dia, tudo bem? Sou novo aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, querida, obrigado. Olha só, eu fiz dois tipos de campanhas. Ainda tem algumas dúvidas. Eu fiz dois tipos de campanhas, uma fez por engajamento. E a outra eu fiz por tráfego. Sim. As duas eu fiz usando segmentação de público. Eu queria te mostrar o resultado aqui. Sim, pode. Pra você ver se tem alguma coisa, porque eu acho que principalmente a de tráfego... Pera aí. Pode compartilhar. A de tráfego você colocou maximizar o número de conversa, colocou? Eu acho que sim, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso, você vai clicar nesse quadro verde, aí selecionar a tela, e depois no botão azul. Isso. Agora é... Ai, já tô vendo a sua tela. Ah, não sei. Desculpa, pode falar. Eu acho que ficou pra só cliques no link, né? Então, isso que tá de errado, né? Porque eu tenho 180 acessos e zero de renda. Sim. Ó, coloca aqui nas colunas, coloca desempenho e cliques. Aqui, na coluna, coloca em personalizar coluna. Pra gente ver desses 180 cliques, quantas pessoas iniciou uma conversa. Isso. Clica aí. Aí vai lá no finalzinho da tela e coloca personalizar coluna. Aí coloca aqui no pesquisar, conversas, aqui na barrinha do pesquisar no meio. Isso, coloca conversas. Aí marca essas duas coluninhas aqui, conversas e custo por conversa. Isso. Aí pode clicar em aplicar. Aí pode ir lá no finalzinho da tela. As duas colunas aparecem lá. Pronto. Nossa, não teve nenhuma conversa dessa. Clica aqui em editar. Clica aqui em editar na campanha. Aqui, na da primeira, no tráfego? É. Pra gente olhar a configuração dela. Teve 180 cliques e nenhuma conversa. Esse é o tráfego. Aham. Colocou tráfego aqui. Aí vem aqui agora no conjunto de anúncio. no debaixinho dele aqui, ó. Isso. De cima. Aí. Clica no conjunto. Sobe. Pode subir. Deixa no início. Aí, você deixou pra cliques no link, tá vendo? Aí por isso que não tá chegando gente. Aí aqui, ó. Você marcou. Você marcou site aqui? Foi. Ele pra girar também. Eu tenho conhecimento prévio de coisas que eu fazia anteriormente, entendeu? A outra eu fiz. Ah, já sei qual que é a estratégia. Você colocou o link do seu WhatsApp, né? Não. Eu coloquei o link direto da Braip, do, 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 de vendas. A outra, por engajamento, eu fiz conforme que você tá falando aí. Mas essa daqui, o seu objetivo era trazer pessoas pro seu WhatsApp? Não. Era pro site. Diretamente pra vender pelo site. Ah, entendi. Aí, você tem que colocar vendas? Entendeu? O tráfego não vai funcionar, né? Não, porque o tráfego, o objetivo é cliques no link. Você vê que ele tá trazendo pra você pessoas que clicam, mas elas não têm uma intenção a mais, entendeu? Não tem sentido. Aí, você vai ter muito clique. Você vai ter muito clique e poucas pessoas acessando o site. Aí, você pegou aquele seu link de afiliado, né? Isso. Então, aí, você tem que colocar vendas, tá? Aí, você vai colocar vendas. Aí, você coloca site. Aí, você coloca lá, maximizar o pixel pra comprar. E aí, você coloca lá o seu link de afiliado do site, né? Da página de vendas ou advertorial que você pegou lá na plataforma. Mas, se a equipe colocando tráfego, ó, o Facebook tá te entregando. Ele tá te entregando pessoas que clicam, né? Certo. Quando a gente coloca tráfego, é pessoas que saem do ponto A, né? E vai pro ponto B. A pessoa só clica. Não tem uma intenção a mais, tá vendo? Ele até tá te dando uma média. Com esse orçamento aí, você vai ter uma média de 99 a 285 cliques por dia. Entendeu? Ele não vai maximizar pra pessoas que compram. Ele não vai procurar pessoas que compram. Entendeu? Entendi. Não, entendi. Tá, certo. A outra, se eu compreendi bem. Pode fechar no xzinho. Pelo que eu ouvi você falando, ela tá com o custo um pouco alto. Aí, aqui, vamos até colocar aqui em personalizar a coluna. Coloca compras e finalização pra você ver, ó. Personalizar a coluna. Aí, coloca compras. Aí, começa a digitar. Coloca, termina de digitar compras. Isso. Aí, marca essa coluna de compras, finalização. Compras. É, total. Pode marcar as duas. E custo também. Essa do custo. Isso. Marca as duas. Aí, clica em aplicar. Pronto. Aí, vai lá no finalzinho da tela. Aí, tá vendo? Aqui, ó. Você colocou aquele link de afiliado que você pegou lá pra página de vendas, né? Isso. Então, aí, aqui, por exemplo, quando a gente vai jogar o cliente pro site, a gente olha primeiro compras, que é a nossa métrica primária. Só que aqui, como você colocou tráfego, ele tá otimizando pra cliques no link. E aí, teria que ser compras, entendeu? Ele vai buscar pessoas com perfil de compra. E aí, precisa ter finalização, ó. Não teve nenhuma finalização. Ou seja, a pessoa acessou o site, mas não clicou em comprar, por exemplo, né? Pra ir pro checkout. Pra poder marcar a finalização. Aí, essa é a campanha que você pode parar, tá? Aí, você pode parar essa campanha. E aí, você vai subir outra campanha. E aí, você coloca vendas. Você pode até fazer, pra teste de criativo, ativar o criativo dinâmico. Que é uma estratégia que tá funcionando muito. Você com um orçamento de 49, ali, pra testar três criativos ali, ativa o criativo dinâmico. Entendi. É a melhor estratégia pra testar com pouco orçamento, né? Pra tráfego direto, pra você testar criativo. Eu criei três tipos de criativo. É, vou fazer isso, então. Isso. Aí, só que aí você coloca aqui, ó. Vai criar a campanha. Vai colocar vendas. Colocar compra, né? Comprar. O Pixel lá, comprar. E aí, você colocou o Pixel também? Lá na plataforma? Não. É outra dúvida que eu queria tirar contigo. Porque o Pixel, eu só poderia usar, até entendo o entendimento que eu tinha, de forma que eu tivesse uma página própria. Não, eu posso usar lá nas configurações do Pixel da Briper. Esse Pixel aqui. Sim. Nessa página. Sim, você precisa colocar ele lá, pra ele marcar a finalização aqui pra você. Entendeu? Entendi. Aí, você precisa colocar ele lá, que aí, quando você colocar o seu link de afiliado aqui, na sua campanha, quando as pessoas acessarem o check-out, vai marcar aqui no gerenciador. Entendeu? Uma finalização, duas. Vai marcar a pessoa que comprou. Aí, precisa instalar. Entendi. Uma pergunta. Porque, pelo que eu ouvi você falando aqui, que é o CGTD, esse valor de 3,26 tá alto, né? Sim. Seleciona nível de conjunto. Você tá com mais conjunto aí dentro? Só tem um de cada campanha. Ah, você fez o triplo um. Pode clicar. E aqui dentro, você colocou um criativo só? Isso. Aham. Entendi. Aqui, você colocou 30 reais e já tá no segundo dia. Isso. Aham. Coloca ontem, pra gente ver como que foi o primeiro dia. É, onde é que eu vejo? Aqui no calendáriozinho, ó. Onde que tá? Este mês. Debaixo do... Isso. Clica aí. Aí, aqui no cantinho, coloca ontem. Isso. Ontem. Ó, ontem chegou sete pessoas e ficou 4,46. Coloca hoje. Onde foi o primeiro dia, né? Agora coloca hoje. Aí, pode clicar hoje e atualizar. Ó. Aqui, isso daqui é bom. Por quê? O primeiro dia, normalmente, o custo pode ficar um pouquinho alto. Por quê? Porque o Facebook ainda tá tentando alcançar pessoas que têm interesse ali no seu anúncio. Então, às vezes, ele vai te entregar poucas pessoas e o custo aqui fica alto. Mas, no segundo dia, o seu custo é melhor se o seu anúncio tá chamando atenção. Então, por esse custo de 1,67, eu já sei que o seu anúncio tá sendo validado. Ele tá chamando atenção. Entendeu? Porque ontem, você vê que ele ficou 4 reais. Hoje, ele já tá 1,67. Então, nesse cenário aqui, que ele já iniciou o segundo dia, né? 1,67. Já te trouxe 4 pessoas hoje. Você deixa rodar mais um dia pra bater 3. Entendeu? Entendi. Aí, você tá validando o criativo. Aí, não precisa parar. Não precisa desativar. E aí, você vai olhar o perfil das pessoas que estão chegando também. Se são pessoas que estão chegando, estão interagindo, se estão entendendo a comunicação que você quer passar no seu anúncio. Entendeu? Você vê a pessoa, não, pensei que era outra coisa. Ah, não, não quero nada, não. Aí, a gente precisa melhorar a comunicação do anúncio, né? A headline ali, o que você colocou no seu criativo e subir uma outra campanha. Entendeu? Entendi. Por exemplo, eu posso mostrar o criativo? Sim. Deixa eu ver aqui, então. Porque, confesso que eu sou designer, mas eu tenho... Ainda estou melhorando. Eu preciso melhorar muito a minha questão de copy. Sim. Anúncio. Clica aqui em prévia, ó. Selecionou a caixinha dele, aí vem aqui em prévia, em cima da coluna de ações. Coluna de ações. Aí. Tá. As pessoas que estão chegando, já chegam perguntando o preço? Não. Elas mandam a mensagem, tem a mensagem automática. Quem está vendendo mais é a minha esposa, né? A gente está trabalhando em conjunto. Ah, sim. Então, ela começa a apresentar o produto. Boa parte tem, responde, né? Alguns tem chegado à conversa final, mas a gente ainda não converteu nenhuma venda. Porque, assim, ó. Essa estrutura de anúncio aqui, anúncio com cara de anúncio, né? A pessoa sabe que é um tratamento e, normalmente, as pessoas que clicam para iniciar uma conversa, já chega perguntando o preço. Ah, eu quero saber o preço lá do produto. Eu quero saber o preço do tratamento. Entendeu? E aí, normalmente, fica um pouquinho mais difícil da gente tentar argumentar, tentar trabalhar, gerar valor, né? Porque a gente precisa gerar valor para ele pagar o preço. Então, a gente fica um pouquinho mais complicado. Então, o que que acontece, né? O que que seria interessante você fazer, tá? Você vai analisar o perfil dessas pessoas que estão chegando. Mas chegou hoje, com esse custo que tá aí, vai chegar quase que o dobro, triplo do que chegou ontem. Então, né? Você olhar com a sua esposa, como que tá o perfil dessas pessoas? Estão parando de responder, está respondendo. As que estão chegando no fundo do funil. Qual que são as objeções que tá tendo? Ou no meio ali, se ela tá interagindo. Ou se você tá falando mais e o cliente tá falando menos. Isso tudo precisa ir analisando na conversa. Por quê? As pessoas entram no Facebook e não é pra comprar, né? Então, quando a gente faz um anúncio com cara de anúncio assim, a pessoa já entra querendo saber do produto, né? Eu quero saber o preço e como que faz pra comprar. E aí, você tenta argumentar, perguntar e tudo mais. A pessoa, não, eu quero saber o preço. Quero saber o preço. Valor, valor. E aí, quando você não fala, ela para de responder. Mas se você falar também, ela vai sair e não vai comprar. Que pode ser que ela vai achar caro. Então, o que que seria interessante você montar um criativo com uma estrutura diferente? Anúncio sem cara de anúncio, sabe? Pra gerar curiosidade, pra pessoa querer sair do Facebook e ir lá pro WhatsApp. Então... O tipo, gostaria de ter uma solução pra suas dores? Por exemplo... Gerar dúvida? É, por exemplo, eu gosto de colocar a foto do frasco, mas menor. No cantinho, no finalzinho do criativo aqui, perto do botão do WhatsApp. E eu gosto de colocar um CTA do WhatsApp também. Mesmo que eu sei que eu coloquei aqui embaixo o WhatsApp. Mas eu preciso mostrar lá no meu criativo também, que a pessoa vai falar com alguém no WhatsApp. Eu digito ali, fale conosco no WhatsApp, eu fale comigo no WhatsApp no Google, aquelas imagenzinhas lá, removo o fundo dela e coloco aqui, pequenininha, e coloco a foto do frasco, bem pequenininha. E no meio do criativo, as pessoas, elas se conectam com dor, elas se identificam com dor. Então, eu gosto de colocar ali elementos que remetem à dor, pra ela parar pra ver, entendeu? E elementos de curiosidade também. Por exemplo, você pode colocar alguma coisa que tem na composição, sabe? Pra pessoa parar... Não, deixa eu ver o que é isso aqui. Ela precisa parar. Senão, ela vai só ficar rolando feed, né? E o seu anúncio vai ser só mais um produto ali, por exemplo. Entendeu? Nesse caso, tá muito explícita a oferta. Eu acho que foi isso que aconteceu. Exatamente. Naquela outra campanha de tráfego tem isso. Eu acho que é por isso que tem uma quantidade razoável de cliques, porque no outro, na outra... Deixa eu te mostrar aqui. Eu vou ser rápido. Pode colocar. Pode em anúncio. Seleciona, prévia. Isso. Esse aqui, você já remeteu a desejo, né? Qual que é o desejo? Sentir bem. Mas aqui você poderia estar colocando o casal aqui mais no centro do criativo e a foto do fresco menorzinho, entendeu? Entendi. Porque aí você vai centralizar aquilo que a pessoa se identifica, por exemplo. O que que eu posso trabalhar? Dor e desejo. A pessoa se identifica com dor e se identifica com desejo também. Às vezes um criativo que remete a dor, por exemplo, ela vai ter um CTR mais alto, vai ter mais cliques, mais pessoas ali. Mas ela também se identifica com desejo, né? Qual que é o desejo desse público? Se sentir bem. Aí aqui você colocou a composição também. Isso chama atenção, entendeu? Entendi. Ou seja, é aquela coisa. O desejo dela não é tomar remédio. O desejo dela é a solução para... Digamos assim, ter um bem-estar. Exatamente. A gente não vende produto, né? A gente vende a solução. Entendeu? Entendi. Ah, e tanto que você observa que teve 17 curtidas, 2 compartilhamentos, ó. Se você conseguir aqui pegar a foto do frasco e colocar num cantinho, centraliza mais aqui, né, o desejo, deixa aqui os elementos de curiosidade, ó, que é a composição que tem, vai ficar um criativo, um anúncio sem cara de anúncio. Você não está ali já falando de um tratamento. Você está falando ali, por exemplo, tem uma vida livre de dores, né? Uma oferta, a pessoa já se identifica, ó, é alguma coisa para dor, né? E aí você coloca... Aqui, por exemplo, eu trocaria, ó, transforma a sua vida com o cúrcume, com... Eu tiraria o cúrcume. Porque a pessoa tem que estar curiosa para saber o que é aquilo ali. Então eu falo... Falar menos é mais, sabe? Falar menos gera mais curiosidade para a pessoa sair e ir para lá. Porque o papel do anúncio não é vender, é chamar atenção. É fazer com que a pessoa saia do Facebook para ir conversar com alguém e querer saber o que é aquilo ali, entendeu? Entendi. Eu acho que talvez esse tipo de anúncio, de criativo, daria mais certo, provavelmente, por exemplo, com o Google. Porque a galera vai... No Google vai direto para a compra. Se o Facebook seria, então... Sim. É, porque no Google a gente já vai pesquisar aquilo que a gente quer, né? Ali. No Facebook a pessoa não está pesquisando. A pessoa está ali, o quê? Né? Rolando o feed, olhando as notícias, olhando... A pessoa não está lá para comprar. O Google, não. Então, o Google, eu já entro no Google para pesquisar alguma coisa que eu quero, não é? Entendi. Então, aí, o tipo de anúncio é diferente um do outro. Aí, sim, por exemplo, esse anúncio encaixaria perfeitamente lá no Google, porque a pessoa pode ter visto lá o Cúrcume e perguntar no Google, né? Como que faz para comprar o Cúrcume? O Cúrcume funciona? O que é o Cúrcume? E aí, apareceu o seu anúncio já falando ali do Cúrcume. Entendeu? Entendi. É diferente. No Facebook a gente tem que fazer o contrário. Entendeu? Isso daqui para a estratégia de capital e de frio, né? Para fazer remarketing já é diferente? Para fazer remarketing eu já tenho... Porque a pessoa já viu a oferta principal. Então, eu preciso o quê? Já falar mesmo ali de alguma oferta exclusiva do tratamento. Aí já é diferente a comunicação também. Mas para essa estratégia de capital e de frio, né? Que ainda não conhece a oferta, eu preciso chamar a atenção desse público. Entendeu? Entendi. Certinho? Beleza. Obrigado, querida. Por nada. Qualquer dúvida me chama. E aí você pode pedir a sua esposa para me chamar também? Para mim ver como estão os atendimentos? Para mim poder ajudar ela? Vou pedir. Vou pedir. Com certeza. Tá bom? Tchau. Obrigado. Bom dia. Mais alguma dúvida, gente? Daime, passa seu contato? Sim, claro. Ó, meu WhatsApp é o ddd7199130135, tá? Pode me chamar nesse WhatsApp que eu vou ajudar vocês. Deixa eu ver. Mais alguma perguntinha? Mais alguém quer compartilhar a tela? Tudo certinho? Ó, então, pode me chamar nesse WhatsApp, tá? Que eu vou ajudar vocês. Essa cal ficou gravada e vai ser disponível lá no canal do YouTube. Suporte Matheus Lopes, playlist e lives de ligações, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Me chama ali no grupo, né? Nos grupos que eu estou ali também. Me chama no meu WhatsApp. Tchau, gente. Um ótimo dia para vocês. Tchau. 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 Tchau.